Olá pessoal, a campanha do Setembro Amarelo foi desenvolvida em parcerias aqui no Brasil com a Associação Brasileira de Psiquiatria, também com os conselhos de medicina e ele foi feito para a gente conscientizar as pessoas acerca do problema do suicídio. Então foi escolhido esse mês para divulgações em mídias, divulgações em todos os canais de comunicação, para as pessoas se conscientizarem de que é um problema real, de que a gente tem que sim olhar para isso, conversar com isso, com as pessoas que têm esse tipo de situação, sem tabu, e para a gente poder conseguir salvar as pessoas desse problema tão grave que é o suicídio. O mês de setembro foi escolhido por uma questão histórica, a gente teve um episódio nos Estados Unidos em que um adolescente cometeu o suicídio no dia 10 de setembro e ele inclusive tinha um carro amarelo e foi por isso que foi escolhido o dia 10 de setembro, no final das contas foi estendido para o mês todo, que é o mês de setembro e também a coloração amarela era para fazer a homenagem para esse adolescente dos Estados Unidos e essa campanha começou lá e alguns anos depois ela foi trazida para o Brasil. Bom, a campanha do Setembro Amarelo ela é muito interessante, por quê? Porque a gente traz à tona um tema que muitas vezes é deixado de lado, as pessoas têm medo de falar, as pessoas às vezes não sabem como falar porque é um tema delicado, nós profissionais de saúde mental, psiquiatras, psicólogos, temos essa função de levar para as pessoas essa conscientização, então é um mês que todo mundo fala sobre isso e a gente acaba atingindo muito mais pessoas, a gente acaba atingindo pessoas que precisariam conversar e não estavam falando, então a gente abrange como tratar esse tipo de problema e trazer muito mais pessoas que estavam ali se escondendo para poder buscar tratamento e melhorar todos esses pensamentos que são ruins em quem está sentindo. Eu agradeço aqui também a oportunidade de passar informações para vocês e na semana que vem a gente volta com mais informações sobre o mês do Setembro Amarelo. Um grande abraço!